O caminhão basculante de uma empresa que presta serviço à construtora fazia o trabalho de aterramento das laterais dos tubos de concreto implantados no córrego São Sebastião. O caminhão já descarregava quando o barranco cedeu. Houve o tombamento do veículo que ficou no espaço entre o barranco e o tubo. O motorista do veículo, André Gonçalves, de 67 anos, não ficou ferido no acidente. Quando eu percebi, foi quando o barranco cedeu, eu vi o caminhão levantando a frente. Aí não tinha mais como fazer nada, não dava para puxar a frente, foi segurar e deixar ele tomar. Tudo isso a pessoa leva, mas isso não é coisa do outro mundo não, sabe? O senhor não ficou ferido? Não, graças a Deus. O problema aí foi só o caminhão mesmo, não deu nada não. Como não foi possível entrar com um guincho no local, os trabalhos cuidadosos e demorados para a retirada do caminhão foram feitos com auxílio de uma pá carregadeira e de uma retroescavadeira. Depois de muito planejamento, com a retirada de parte da terra do aterro, o caminhão foi desvirado pela retroescavadeira, enquanto a pá carregadeira puxava o mesmo. Aos poucos, o basculante foi retirado do buraco, com alguns danos, principalmente na tampa da caçamba.